Tente proteger ela de todo jeito possível, caralho. Tá porra o dinheiro, corno. Admita que a vida do Iubirido está emeritida perigo, porque o V.C. abusou de anabolizantes na criação de personagens. É uma boa, é uma boa, é uma boa lore, viu, Thomas? É uma boa lore, e inclusive uma consciência pras pessoas. Pense comigo. Vocês nunca viram ouvido e homerilocoto no mesmo lugar ao mesmo tempo. Considência. Arrugnau. Acaba os seus beats, viu, Baleus? Vai se fuder. Thomas, é uma boa lore pra história do Iubirido, pra mostrar que anabolizantes matam. Pra esses meninos de academia achar, ah, eu vou fibrar, eu vou usar anabolizante. Inclusive, teve um cara que estudava comigo, e os caras chamavam ele de Emília, porque ele foi tentar aplicar. Os dois braços têm uma cicatriz enorme. ele quase perdeu os braços porque usou essas merda, véi. Jx, qual foi? Tchau, tchau. E aí E aí Obrigado.